Aí você chega lá no Brasil, e aí você vê um monte da caramba, como tem Islam. Um é, todo mundo, todo coroelho tá fazendo o coroel da Islam pra outro. Já tem uns 7 competidores. Um, dois... O... 1938. Já me garantindo o top 10, tô bem. Eu também. Eu sou só o primeiro. Hoje eu mandei um brincadeira para ele. Ô, meu, você é do corpo inteiro. Você é do corpo inteiro. Eu não garante no top 10, estou sossegado. Eu sou no top 7. Está melhor que eu então. Se tem 7, eu estou no top 7. Está melhor que eu então. Quando estiver 10, eu sou no top 10. Eu sou o último do 10. Olha, mano. Ixi. Pode treinar todo. Já estou em seguida. Olha, eu não me inscrevia. Espera aí. Eu esqueci que eu tinha isso. É, porque você se inscreveu na mola, mas você disse que isso é pneumático. Não, mas não tem mola, né? Você se inscreveu na mola. Vou trocar então. O administrador consegue trocar. O único que se inscreveu na pistola. O único que se inscreveu certo na pistola foi eu. Eu não me inscrevi. Por quê? Eu acho que nas brincadeiras mais assim sérias. O que é que você disse? Porque eu não mate o pneu. E um chega a ser um laizante. Mas então. aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou bater o pneu da minha porta. Ah, o... Traga que eu matei. Eu ganhei a mão. A rima tava tava doente! Aí quando chegou, ela levanta de piso. Aí quando chegou, ela levanta de piso. Aí quando chegou. Aí quando chegou. Pulta o meu dinheiro! Tá com isso! Eu acho que chegou lá! É legal! É legal! Boa! 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 E o ar, tudo certo Não, nome Bem-vindo